Música Olá pessoal, nosso sexto encontro, então dessa vez a gente vai falar sobre ritmo. A gente vai falar sobre o ritmo que tem relação com o trabalho, o ritmo que tem relação com o corpo da pessoa que faz música e o ritmo que tem a ver com a palavra. Esses temas se confundem, eles se misturam e a gente vai ver isso no decorrer da aula. E eu vou usar como auxílio, dessa vez, já vou mostrar a bibliografia, coisa que a gente faz no fim, esse livro é muito legal, o livro que fala a biografia da Billie Holiday, da Silvia Fowl, vocês encontram em banca esse livro, esse livro aqui é fácil de achar. E é um livro que fala sobre muitas coisas interessantes que tem a ver com a música americana. A gente vai ver alguns vídeos sobre isso, música americana. E esse dicionário musical brasileiro do Mário de Andrade, fundamental para quem trabalha com música e para quem gosta de música. Esse livro a gente tem na escola, alguns exemplares, valem muito a pena. Então agora a gente vai falar sobre música e trabalho. Vamos lá! Mário de Andrade, fundamental para quem trabalha com música e trabalha com música e trabalha com música e trabalha com música e trabalha com música. Mário de Andrade, fundamental para quem trabalha com música e 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 trabalha É lógico que quando eu mostro esses textos, assim, são ilustrativos, né? Porque África, né? O que é África? É um continente com características diversas, das mais diversas. A gente lembrar que o Egito está na África, que o Marrocos está na África, então, são universos que a gente não pode definir, assim, em frases, em poucas frases, né? A gente tem que observar isso e respeitar, tá bom? A gente tem que observar isso. E a música e o trabalho tem muito a ver com as work songs dos Estados Unidos, tem a ver com a origem do blues, que tem a ver com a origem do jazz, que tem a ver com a origem do rock, que tem a ver com a origem das músicas americanas, das principais. E a gente vai ter no Brasil essa relação muito forte. O que? Com a boio, com as lavadeiras, com várias gravações, pessoas que trabalham com os pregões. Muitas coisas se relacionam. O trabalho com a música no Brasil e em todo lugar do mundo. Então, eu vou ver alguma coisa no Brasil. Esse é o aboio livre, chama do gado. E já o meu estilo é diferente. Boiada, tu me conhece, vou te mostrar a razão. Você hoje tá no posto, na sua alimentação. E amanhã para o mundo em rádio e televisão. A gente fala muito da relação da música com o corpo, através da dança. Mas eu quero mostrar para vocês como as pessoas se expressam, como os artistas se expressam através do corpo. É muito legal observar isso. Então, a gente vai ver o pé de um, a gente vai ver o arco da mão de outro. A gente vai ver como a pessoa se porta em frente a um piano por outras pessoas. É muito interessante isso. Como as pessoas tocam e como elas expressam isso através do corpo, o ritmo através do corpo. Então, vamos ver isso. É muito legal. A gente vai ver como as pessoas. 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 Ritmos, improvisos, significados. Isso tem tudo quanto é parte. Muito interessante. O universo é muito rico. A gente vai ver alguns exemplos disso. Da fala, do ritmo, do significado das palavras, das brincadeiras também que surgem disso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Vamos ver. Já começou a ignorância. Então, eu falei desse livro aqui do Mário de Andrade, eu vou mostrar duas passagens que são bem interessantes. Isso tem a ver com o que a gente tem a ver com o que a gente está falando. No cururu, não participam só violeiros, mas também cantadores peritos e pedestres, também repentistas. É uma dança desafio. É uma dança desafio e não somente o desafio. Os cantos se dividem em dois momentos. No primeiro, também conhecido como Carreira do Sagrado, os cantos são em louvor aos santos e vão até aproximadamente meia-noite, depois começando os desafios propriamente ditos. E uma coisa muito interessante disso. Entre os esquimós é tradicional desafio entre cantadores. Quem podia imaginar isso, né? O desafiador chega de barco acompanhado de caiaques e dos umi-aques do seu bairro. O mi-aques que eu estou lendo aqui são barcos remados por mulheres. O rival recebe e tem que lhe dar hospitalidade, mas entre eles é ignorada a gargantice, como se pode ver por esse canto tradicional. E aí ele põe o canto tradicional. É muito legal a gente imaginar que existe desafio entre os esquimós, uma cultura que vai andando pelo planeta, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então agora a gente vai ver dois gagos apaixonados em dois lugares distintos do mundo. E é muito legal, uma ideia genial, porque não é nem só brincadeira, é divertido, é engraçado, é a primeira vez que a gente ouve. Mas é difícil, é uma bela sacada e é difícil cantar desse jeito, né? Então tem a ver com a rítmica, tem a ver com a repetição, que palavra que eles vão repetir. Então é isso, é muito legal, muito divertido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a gente vê esse universo que parece uma coisa também ao mesmo tempo muito interessante, mas muito tradicional. A gente não pode esquecer que tem muita gente que faz isso hoje em dia. Então agora a participação super especial do Gabriel, que é aluno de saxofone, toca muito bem saxofone, mas além disso tem esse talento. Então a gente vai ver isso daí. Opa! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu vim a convite do Marco falar um pouco da brincadeira que eu faço com as palavras. Eu participo de batalhas de rima por São Paulo inteira e eu faço essa modalidade de rima improvisada. Que a batalha de rima consiste em duas pessoas duelando entre si pra ver quem rima melhor, ou quem tem a ideia melhor sobre tal tema, ou quem brinca melhor com a outra pessoa. Depende do contexto que foi criado dentro daquela batalha em específico. Então, eu vim falar um pouco sobre como eu construo minhas rimas e a forma que eu faço pra pensar elas. Pode ter pessoas que pensam de forma diferente, acho que a forma que eu penso seja muito difícil, mas é a forma que é bem mais fácil pra mim, que eu consigo construir bem mais rápido. Claro, que rimar é prática, como qualquer outra coisa. Eu também toco saxofone e tocar saxofone é prático. Tem que treinar todo dia, assim como as rimas. Você tem que rimar todo dia, rimar na escola, rimar com seus amigos, com seu pai, sua mãe, seja quem for. Então, vamos lá. É basicamente assim. Eu penso no que eu quero falar na hora. Por exemplo, eu quero falar que eu quero comer um pão. Então, eu vou falar, eu queria um pão. A frase terminou com pão. Então, eu tenho que pensar em outra palavra anterior a essa frase, que vai rimar com pão. Ou seja, mão. Pode ser, pode ser outra. Função, improvisação, qualquer coisa. E você cria um contexto pra inserir essa frase. Por exemplo, Eu não tenho nada na minha mão, mas eu tô com fome, então eu queria ter nela um pão. E pode ser de várias outras formas. Então, eu vou colocar um beat aqui e vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como que eu faço pra fazer as minhas rimas, pra fazer os meus improvisos. E é mais ou menos assim. A gente já tem o beat, só construir em cima. É mais ou menos assim. Rapidinho. Vou colocar a coisa. Ó. E eu vou construindo como se fosse um prédio. Pena que isso me dá tédio, então vou fazer um edifício. É porque rimar não é fácil, mas eu faço para esse não tão difícil. Ah, eu vou me apresentar, sou Gabriel. Por isso não morri, não sou anjo e ainda nem fui pro céu. Eu vou fazendo a rima no improvisado, porque eu vim a convite do professor Marco Prado. Me deu aula de escritura lá no ano passado e me incentivou a continuar esse daqui meu legado. Então eu vou fazendo esse aqui arrancar um sorriso. Por isso eu faço a rima tudo de improviso. Eu faço no vagão a batalha de rima, mas sempre mantendo minha postura e minha disciplina. Mantendo a leitura e a cultura. Por isso é importante você sempre estar lendo e manter a literatura brasileira. Rima de primeira, por isso agora eu faço rima verdadeira. E pra finalizar o rano instrumental, eu vim aqui falar sobre o rap nacional. A minha referência é que elas são legais. Sempre pensando pra rimar, minha referência são os racionais. Aí, sabe que eu vou fazendo meu free. Por isso agora eu nunca penso em desistir. Só que eu vou rimando com calma. E pra finalizar, igual num vagão quem gostou da arte, bate palma. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido um pouco sobre rima improvisada. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram. É arroba gabrielfanza, underline. E tamo junto, é nóis. Então a gente viu essa história assim do ritmo. Da relação do ritmo com o trabalho. Da relação do ritmo com as palavras, com o corpo. E agora pro fim a gente vai ver o universo das emboladas. Que tem muito a ver com o ritmo da fala. Tem muito a ver com o ritmo dos instrumentos de percussão. Então é uma surpresa, porque além de um grande amigo, é um especialista. Ele é uma pessoa que entende muito disso. Então a gente vai ver aí a surpresa e a participação super especial do Jarbas Maris. Alô, alô pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Jarbas Maris. Queria agradecer ao meu parceiro Marcos Prado. Que me convidou pra fazer parte da sua aula. Falar de embolada. Embolada, embolada, coco de embolada. Coco de improviso, coco de repente. São vários formatos que tem da embolada. Aqui a embolada nada mais é do que dois rapazes tocando pandeiro. Um pergunta e outro responde. Um pergunta e outro responde. É como os violeiros repentistas lá do Nordeste também. Que ele também, um pergunta e outro responde. Um provoca e outro responde com provocação também. E assim vai esse formato. É o formato de origem lá do Nordeste, a embolada. E que você pode trabalhar tanto com uma embolada mesmo, autêntica. Como você pode pegar uma embolada e colocar dentro do seu trabalho. Desde que o seu trabalho tenha a ver com essa proposta de cultura popular. Certo? Então assim, eu vou cantar pra vocês um trechinho da embolada. Aquela embolada que assim, a primeira frase rima com a quarta. E a segunda frase rima com a terceira. Entendeu? Esse é um formato. Que é mais ou menos assim. Mas você pode acreditar e acredite meu caboclo que eu nasci pra cantar coco e também improvisar. Mas você pode acreditar que eu tenho 40 irmãos, todos precisam do pão e eu sozinho pra trabalhar. Você viu, né? A primeira frase rima com a quarta e a segunda enquanto assim. Mas você pode acreditar e acredite meu caboclo que eu nasci pra cantar coco e também improvisar. Certo? Esse é um formato simples de você tocar e cantar a embolada. Certo? E eu terminei criando uma batida no pandeiro pra extrapar o meu trabalho. Que não é a batida tradicional da embolada. Eu criei a minha própria batida pra fazer a minha própria embolada. Certo? O pandeiro é mais ou menos assim. O formato da embolada, a escrita, é aquela coisa de uma palavra atropelando a outra, né? Uma palavra atropelando a outra, né? Eu acho muito parecido com o rap. O rap é aquela coisa falada e meia cantada, né? É como a embolada também. A embolada é falada e cantada também. Tem esse ritmo diferente, mas o rap é muito parecido na forma de interpretar. O cara canta e fala. Canta e fala. Mas é bacana isso aí. Pra mostrar a identidade da música. Na realidade, a música é universal. Então, isso quer dizer que você pode pegar a embolada e colocar dentro de uma música sua, fazer um arranjo de uma música sua desde que seu trabalho tenha a ver com a proposta de cultura popular brasileira. Então, eu fiz uma música com o meu parceiro Lula Cortes chamado Forró com F. Então, a gente colocou a embolada dentro da nossa música. É mais ou menos assim a embolada. Beleza! Valeu! Muito talento das pessoas que fazem isso. Vários nomes pelo mundo. Então, a gente pode falar de emboladas, a gente pode falar de repente, pode falar de improviso, pode falar de esquete, pode falar de bebop, beboppers. Pode falar de várias maneiras, coisas que são muito parecidas. A brincadeira com as palavras, a rapidez que as pessoas falam as palavras. Também aquele quebra-língua, que a gente brinca quando é criança. Palavras que se repetem, que têm o mesmo significado. Palavras que têm a mesma entonação. É muito legal isso, né? As pessoas que têm esse domínio. Agradecer a todos a participação. Agradecer a equipe da MESP, a UERIBA. Agradecer ao Jarbas. Muito obrigado, Jarbas. Foi uma honra tê-lo aqui. E vamos para a próxima. Até lá. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho